Eu separei quatro questões, tá gente? Vocês veem que duas questões já tomou mais do que 40 minutos da gente. Realmente dá para ir até umas cinco questões a depender. Essa aqui, eu acredito que eu vou acabar a aula nela, mas vale a pena demais, porque também foi um alto índice de erro. Foi uma das questões que teve, acho que 99% de erro. 99% de erro significa que foi pesado para vocês. Então vamos lá. Odonto Rafias tem como objetivo estabelecer o bloqueio maxilomanibular, além de dar estabilidade horizontal à oclusão para possibilitar, propiciar que a gente consiga reduzir os ossos fraturados e fixar. Aí vem, Odonto Rafias de Duclos, e aí eu já chamo a atenção que tem livro que chama Duclos, tem livro que chama Duclos, e quase não tem livro sobre isso, ainda tem isso. Estout, são absolutamente iguais e se aplicam aos mesmos fins. Eu vou nessa item por item devido à dificuldade de conseguir esse conteúdo, ok? Vejam que essa aqui é a de Duclos e essa aqui do lado direito da tela, da minha tela, da de vocês também, é a de Estout. Veja que primeiro você passa uma barra, pode ser de plástico, metálica, para propiciar, facilitar a realização das alças entre os dentes, como se vocês estivessem criando, literalmente, uma barra de Erich ali, modificada, digamos assim. Na verdade, vocês estão tentando, vão buscar criar vários alos que ainda podem ser utilizados para fazer o bloqueio maxilomandibular. Já nessa de Duclos, a gente não vai ter essa possibilidade da mesma forma. A gente vai ter ela passando ali por vários dentes, saindo aqui na região anterior como duas alças, tá? Aí vem, anéis de IVE e DIEB se aplicam melhor ao bloqueio maxilomandibular facial por permitir a colocação de bandas de borracha. Vejam que essa também não é verdadeira, por quê? Acabei... Acho que acabei não colocando, pessoal. Foi. Acabei não colocando, mas eu vou mandar no grupo para vocês. O de IVE e DIEB, eles também não são o mesmo. Eles se assemelham muito mais aos métodos de Gilmer e de Kazanjian. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Ó, Gilmer e Kazanjian. Vejam que botões de Kazanjian e alças de Gilmer, a gente vai ter como bem diferentes ambas. E elas, pelo que está aqui, não vão ser odontorrafias isoladas. Vejam que elas são feitas em múltiplos dentes e não isoladas. Então, vejam que essa questão foi realmente bem chata, bem difícil. Não é difícil do ponto de vista de saber aplicar o conhecimento. Difícil de adquirir o conhecimento. Responda aí no grupo se vocês sabem em quais livros eu tive que buscar essas questões. Porque eu digo a vocês que só aqui nos slides tem três livros, quatro livros. O que faltou foi porque o outro é uma xerox. Quatro livros para eu responder quatro itens. É sacanagem, né? Eu aí estou com DIGMA. Eu estou com... Esqueci o nome do autor, mas eu vou colar aqui. Eu não lembro. É aquele de terapias atuais em cirurgia bucomaxilofacial. Estou com ele também. Tem DIGMA, sim, Eduardo. Tem também esse livrinho aqui. Alguns eu deixei ali na estante. Mas, ó, DIGMA e esse livro que é de Pernambuco, local, não foi vendido em território nacional. Que é do professor Belmira e do professor Emmanuel Dias. Que é Traumatologia Bucomaxilofacial. O que é que eu vou fazer para vocês? Vou passar toda essa parte dessas odontorrafias. Vou digitalizar porque eu tirei foto e foto não ficou com tanta qualidade. E vou mandar para vocês, nos grupos, para vocês terem esse conteúdo. Porque não se encontra fácil isso. E ainda tem no Kazan Vian, em inglês. Que é o livro dos anos 50, 40 ou 50, que eu tenho a Xerox. Justamente para eventual uso. Hoje eu precisei usar. Tinha muito tempo que eu não lembrava desse livro. Nem à toa que eu nem achei os dois. Eu só achei um dos volumes. Como eu fiz mudança, né? Três anos atrás para cá. Eu estou achando que eu deixei na casa dos meus pais o volume 2. Valeu, Leon. Valeu. Mas faz parte, né? Tentar encontrar para vocês esses negócios aí, até velhos. Eu vou ser bem sincero para vocês. Olha, uma questão, cai isso, gente. É muita sacanagem. Porque eu mesmo não lembro de cor todos. Porque hoje eu não uso isso. Pelo amor de Deus, eu uso o IMF. E uso o aparelho do paciente. Então, isso aí é só questão de concurso para fazer a gente errar. E como algumas provas vão buscar fazer com que vocês errem, e eu espero que vocês não errem, eu vou mandar tudo isso aí para vocês. Beleza? Deixa eu mostrar agora os arcos de Rizdon e de Winter. Na verdade, o de Rizdon. Porque o de Winter eu não achei fotografia ainda para mostrar a vocês. Mas vejam que esse arco de Rizdon, ele realmente vai formar essas aletas, rosetas. Cuidado até no termo para não confundir. Eu já vi livros que estão usando alça, que estão usando roseta, que estão usando orifício. Não lembro qual outro termo mais foi utilizado. Mas é para confundir a cabeça de vocês. Então, vejam que a questão dizia o seguinte. Os arcos de Rizdon e de Winter, letra C, se apresentam da mesma forma que uma barra de R? Já a única coisa que eu não coloquei aqui foi barra de R? Não. Não é da mesma forma que é uma barra de R? Entendo que a barra de R é pré-fabricada, está pronta para ser usada. Isso aqui a gente está fazendo. Vejam que o fio vai ser amarrado entre os dentes. Com certeza a gente sabe que quanto maior a possibilidade de estar atuando ali na região cervical do dente, maior o prejuízo periodontal. Não se esqueçam disso. Eu sei que na área da bucmaxila isso não é tão cobrado. É raro. Na verdade, eu nem lembro disso ser cobrado. Mas a gente precisa entender. Por quê? Porque hoje isso também está em desuso. Porque a análise estética, a vantagem de a gente ter a harmonização, o avanço da periodontia, das cirurgias periodontais, tudo isso e do implante faz com que a gente fique mais comedido em relação ao uso de algumas dessas modalidades de odontorrafias. E aí uma coisa que eu achei interessante trazer para vocês é em relação ao que esse livro das terapias atuais em cirurgia bucomaxilus facial traz, em que eles consideram lá fixação externa, o arco de Risdon, os anéis de Ivers, ligaduras de Ernst, fixador externo, barras em arcos com fixação ou bloqueio maxilomandibular. Então, vejam que isso é importante vocês terem em mente, porque é livro novo e pode eventualmente cair numa prova, como pegadinha. Porque aí vocês pensam, poxa, realmente ela não é interna. Porque interna é tudo que esteja coberto por tecidos que a gente vai estruturar ou mesmo enxerto. Mas a gente precisa entender e ter o contato com a informação que elas são consideradas um tipo de fixação externa. Está lá no DIGMA já, mas vale a pena eu trazer essa informação para vocês. Beleza? Eu sei que eu cheguei na hora dos três que vão ser mentorados hoje, mas vamos, que eu deixei mais uma questão, vamos finalizar até para a aula ficar maior lá no sistema. Certo? Vamos para a última questão que eu separei, a quatro. Quanto à avulsão dental, é correto afirmar dentre as alternativas abaixo? Qual o melhor meio de conservação? A maioria de vocês anotou, marcou saliva ou soro? E aí vários vieram na época em cima de mim. Como é leite? Como é leite? Gente, eu mostrei na aula e eu vou mostrar hoje de novo. Tomem cuidado com a confusão. Nenhum desses três é o melhor. A gente pode, inclusive, dizer que são três porcarias. Perdoem a palavra, mas é para ficar aqui na mente de vocês. Não são os ideais, mas às vezes é o que tem. Então vamos lá. A avulsão. Está lá nos slides. Vou só me prender ao essencial para responder a questão. Aqui em relação à avulsão. Meio de armazenamento fisiológico. Ele deve ter um pH adequado. Eu marquei leite porque assisti uma série. Essa foi boa, viu, Matheus? Não foi a aula, foi a série. Sacanagem, viu? Mas tudo bem. O que vale é acertar. Continuando. A gente vai ter um meio que seja úmido, que tenha glicose, íons cálcio, magnésio. E aí, ó. Úmido, íons cálcio e magnésio. Já está atendendo para o leite. Glicose. Leite, aquele leite gorduroso, sabe? Integral. Putz, aquele ali, eu tenho intolerância, pessoal. Recém-diagnosticada. Nem posso mais tomar esses negócios. E pH. O pH tem que ser ali o mais próximo de um pH neutro. Puxado um pouco para alcalino, para básico. E aí a gente vem. Não esqueçam disso. O melhor é a solução que a gente poderia utilizar, que é a Vispan. Que é a solução que é utilizada para transplante de órgãos. Mas a gente tem, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, a solução denominada de Seviatuf. Queríamos nós ter isso aqui. Aí acaba que muitas vezes o que sobra é leite, saliva e soro. Pelo amor de Deus, não confundir a letra E. Não foi a melhor, realmente, não foi a melhor forma de ilustrar que eu achei nesse artigo que eu publiquei. Era melhor ter colocado o sorinho fisiológico. Mas aqui a letra E é soro, tá? E aí vem que a melhor é a Vispan. Depois é a solução balanceada de Henk. Que nada mais é do que essa letra A. Seviatuf. Depois acaba sendo leite por um motivo, pessoal. Para vocês não esquecerem. É porque dá para aguentar mais tempo. Depois vai ser saliva. E soro é o último. Porque soro, querendo ou não, devido às propriedades bioquímicas do soro, vai levar, depois de uma hora, a lise das células do ligamento periodontal, que é o que a gente quer proteger. Entenderam? Então, não esqueçam disso. Vocês erraram. Para quem assistiu a aula, de vacilo. Porque isso está na aula. E não dá para dizer que não mostrei. Ainda vou trazer mais. A gente até irriga com soro fisiológico, mas a gente não armazena no soro fisiológico. Eu estou trazendo algumas informações que às vezes confundem na mente. Por quê? Foi tanto nome e tanta solução que pode ter ficado confuso. Outro detalhe. Clorexidina não é, pelo amor de Deus, para deixar o dente na clorexidina. Clorexidina aqui é para solução de bochecho. Então, quem veio dizendo que era clorexidina, por favor, confundiu esse slide. Outro detalhe. Fluorento de sódio a 2%. É só quando os dentes, seja com o ápice fechado ou com o ápice aberto, ele ficou muito tempo fora do seu alvéolo. Aí a gente vai colocar nessa solução como a solução que, pela literatura, ela vai diminuir a ocorrência da anquilose, a ocorrência da reabsorção por substituição. Ok? E aí vejam nesse trabalho, até um pouco antigo, que na aula eu nem coloquei esse trabalho, mas aí eu achei ele buscando slides para justificar, em que leite realmente é o mais utilizado, desde que você tenha dentistas sendo avaliados. Desculpe. Populações que foram instruídas por dentistas e dentistas que, querendo ou não, lidam muito com o traumatismo dento alvéolar. E aí vejam que, muitas vezes, sejam dentistas que estão na área rural ou na área urbana, a maioria deles coloca em leite. Agora, claro, se eles tivessem a solução de Henk seria o ideal. E se dentista ou futuro residente marcar a água da torneira, não venha falar comigo, porque, pelo amor de Deus, a água da torneira é lisa e imediata, a explosão das células do ligamento periodontal. Não se faz. Beleza? E aqui, só como último slide, mais uma vez, floreto de sódio, independente de ápice fechado, ápice aberto, é o que a gente vai utilizar. Tchau, 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 tchau.